As pessoas ainda confundem muito. Perdoar não significa você continuar com aquela pessoa que não está te trazendo coisas boas, que não despertem você o seu melhor. Perdoar, muitas vezes, é você chegar e libertar aquele sentimento de apego, dizendo para ela, olha, eu não te desejo mal, siga o seu caminho, seja feliz. Não dá para a gente ser feliz juntos, mas você pode encontrar a felicidade com outra pessoa e eu quero que você seja feliz. Isso é perdoar. Perdoar não significa você continuar amarrado na mesma algema que te prendia em felicidade. Não é isso. As pessoas, às vezes, se confundem, principalmente nos relacionamentos abusivos, aonde o outro exige o seu perdão e que você continue sofrendo do lado dele. Perdoar não é isso. Perdoar é se amar também. Quando você perdoa o outro, você está se perdoando também, você está se libertando daquela mágoa, daquele sentimento ruim. Isso implica em você alcançar a sua felicidade. E quando você está do lado de uma pessoa que só te apaga, que te oprime, você não consegue ser feliz e nem ter alegria de viver. E a gente veio aqui para ser feliz e ser alegre. E espalhar a nossa alegria no mundo.